E aqui estamos, eu e meus colegas voando no servidor do Budspike, o Blue Flag, anos 80, no mapa da Síria. A gente tem feito um trabalho intenso nesse servidor de avanço e tomada de várias bases para o lado das forças vermelhas, que na maioria são os aviões russos. Porém, a gente tem tido um problema, que são os navios na costa. Eles têm causado bastante dor de cabeça pra gente. Eis que então tivemos a incrível ideia de tentar afundá-los. Obviamente, seria uma missão suicida, mas ainda tínhamos algumas vidas pra gastar com os aviões de ataque ao sol. Se não desse certo, a gente ia continuar com a campanha de avanço mais pra dentro da Terra. Se desse certo, a gente ia eliminar uma grande ameaça. Então era uma situação de baixo risco, com uma grande recompensa se a gente conseguisse fazer isso dar certo. O que você vai assistir é a nossa tentativa, mas só mesmo assistindo pra saber se deu certo ou não, de afundar esses navios do lado Blue. Como também é um servidor que permite combate player versus players, não é permitido câmera fora da cabine do avião. Então, pra mostrar pra vocês melhor o que está acontecendo quando eu não tinha uma total visão, vou usar as gravações do TACVIL. Espero que gostem. A gente vai decolar e seguir a Proa 225, viu? É, basicamente é uma Proa da Piscosa, né? Basicamente. Por quantas milhas? Ah, eu já tô vendo. Dois, 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 cinco. Que cabine horrível. Digo, eu gosto da cabine do S25T, mas é a cabine de visualização. Caralho, parece que eu tô vendo um tutorial quando eu escuto o Humayou falar. Agora, 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 agora. Vamos levantadinha. Segura, pião. Fala aí, minha bunda aqui, se liga. Que delícia. Caralho. É, não sei o rolamento aí, pode ir. Ah, caralho. Começa o rolamento aí. Começa o Ruliman aí. Caralho, mano. Você vai ver, vai ficar tudo bonitinho. As ovelhinhas aí de rebanho. E o cara vai mandar oito pedrada, vai matar um a um. Com certeza. Não, não, não. Vai chegar um assim. Vai chegar um assim. Caralho, por que que o meu míssel virou um torpedo? Ai, caralho, perdi uma asa aqui. Porra, mas você não deu o pop pra lançar o Kh5-8. Ai, caralho, por que que você tá levando o Vikir, mano? Porra, vai logo com essa porra. Decole logo essa merda. E o negócio. Nós chamamos isso Foreshadowing. Caralho, o Vigin, cara. Tá brabíssimo aqui embaixo. Fiquei a idade deles. O Vigin tá tipo um milhão. Olha isso, velho. Eita, coisa bonita. Olha. Nossa. Tá alto, Vigin. Tá muito alto. Tá muito alto. Deixa eu resolver esse problema. Olha aí. Entra dentro da água aí. Aí resolve. Vamos lá. Air to ground é o set, né? Eita. Costuma ser. Isso, isso. Cara, eu não duvido nada que é esse tipo de coisa que os pilotos russos ouvem na comunicação, né? O que que é o alvo aqui? O SM-2 é o que? Ó, vamos lá. Vocês estão com o bagulho ligado aí? Sim. Ó, da esquerda pra direita. SM-2, 40, SM-2. É esse que a gente tem que atacar. Tá, terceiro. Isso. Peraí, eu não copiei a última informação. É o terceiro da esquerda pra direita. O 40? Não, depois... Da esquerda pra direita. Vai de novo. Já tô em lock. É, já tá entrando na zona de disparo, hein? Nossa. Dele, né? Dele, né? É, a gente... Ó. Eita, já começou. É. Desce um pouquinho mais. O problema é que se soltar o míssil, ele cai na água, não cai. É, tem que fazer o pop-up. Não, aí tem que fazer o pop-up. Só o 25 que ele vai reto. Ah, eu perdi. Eu perdi o lock. Não, tudo bem. É, eu também perdi. Qual que é? É o mais da direita ali, né? Não. É o último da direita. Aí apareceu aqui de novo. É, tem que subir pra ele ligar o radar. Do continente pro seno é o terceiro. É o terceiro da esquerda pra direita? Isso. Isso. Beleza, tem o visual. É. Se vocês não matarem, eu finalizo. Míssil, míssil, míssil. Caralho, viado. Pegou. Pegou. Pegou não. O seu míssil pegou no chão e você se matou com ele. Sério? Aham. Eu vi de frente. Ô, Katsu, tem uma luz vermelha no Vigain pra te impedir de fazer isso. Ah, eu mesmo. Já popou red. Não precisa ficar popando o flare, só vou abaixo. É, gente. Já popou red. Não, ainda não. Aves aí pra popar pra gente disparar junto, vai. Pra dar negócio lá. Tem um que tá locado em mim e não só... Não dropa o lock. Aí, dropa. E dropa. Tô voltando, hein. Ai, Red, tô ficando com medo. Não, vocês... Se tiver a resolução, atira. Eu quase. Tá pouquinho. Ó, lançou. Pouquinho. Já dá, hein, gente. Então, popa e atira. Bora. Popa. Popa, galera. Popa. Esparou. Magnum. 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 Agora mergulha de novo, gente. E troca de armamento. Tudo bem. Olha, eu esperei tudo de uma vez. Lembrando que é Fire Forgetting. Não precisa ficar... Até o que vai botar lá dentro do navio, agora. Caralho. Ah, me pegou. Boa, romanhão. Primeiro. Tudo bem. Destruíram um. Eu, romanhão. Pegou eu. Caralho, eu tô quase chegando no lançamento do segundo. O que eu chegou lá? Calma. Tô chegando, calma. Sai da liga-ranha. Tira e volta, tira e volta, e ir embora. Eu tô indo embora. É. Beleza. Tá, tá interessante. Um foi interceptado. Um foi interceptado. Magnum. Outro passou. Parece que impactou. Magnum. O RTV. O Winchester. Quer dizer, como é que é? Qual que é o... Rota de escape? Magnitude? Magnitude? Magneto. Que que é? 225. 25? É. Outro foi interceptado. Cara, eu perdi aqui, mas parece que teve vários impactos, mano. Como é que é? Jonas, consegue confirmar o visual aí? Tá fumaçando agora. Polícia não é um sinal. Não, é o Tarawa mesmo. É o Tarawa daqui. Tem um que pegou um impacto ali no outro navio lá de trás. Nossa, passou na minha frente o míssel, velho. Tipo, caralho, velho. Alguém tá assistindo minha transmissão aí? Tem um Mi-8 indo pra lá. Quem cê acha que é? O Braia tá voando em formação com vocês e já faz uma cota. Não vi, não vi. Com algumas perdas no caminho e alguns navios danificados, resolvemos tentar uma segunda vez. E assim partimos para o segundo round. Então, se você tá curtindo esse vídeo ou costuma até assistir meus vídeos com frequência e não é assinante, aproveita aí e é só clicar no botão de assinar aí embaixo. Valeu? E vamos continuar. Sim, sim, mas é na mesma pista que a gente vai decolar lá? Sim, sim. Tô indo pra pista. Tamo pronto. Se quiser já podem decolar. Vambora. Tô dando join no... no flight de vocês. Perdi a live do Braia de novo. Nossa. Por que 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 te pegou? Bom serviço. Ah, mas tá vivo ainda. É, toma e toma. Fodido. Tô fodido. Eu tô fodido. Vou botar no deck aqui, foda-se. Tô fodido. Caralho, meteu no deck mesmo. Já tirou a frente dessa puta. Mas vai todo mundo em qual? Todo mundo no mesmo, né? Da direita. Cara, o Vigen ele meio que não escolhe. Eu coloco uma bolinha lá no meio dos alvos e foda-se. Cara, o certo era vocês deixarem o Katsu atacar primeiro. O que o Katsu pegar, vocês atacam o oposto. Ok, então. Tô indo atacar, né? Não bate em mim, não, cara. Pô, tu tá... Dois por hora, caralho. Não, 500. Ou o Katsu ali na frente? Katsu? Pop-up? Pra bob... Bobabi? Tô vendo o Katsu fazer pop-up? Uhum. Tô fazendo curva de pesquisa. Porra, Braz. Era o cameraman, velho. Porra, velho. Gostou aí? Cês viram os pinguins indo? Tão indo full bisnaga os pinguins, velho. Happy Feet os caralho. Happy Feet. Tô com o vestido de palhaço. Ó, o Tarawa tá atirando nos mísseis. O Katsu tá alto na boca do gol. Foi pro Tarawa os mísseis. Então vamos no AC-2? Isso. Hippo Tarawa, hippo Tarawa, hippo Tarawa. Tarawa é da direita? Isso, Tarawa é da esquerda. Tão 40, então. Nossa, how full Tarawa? Boa. Bora pro SM-2, galera. Dropando, porque eu tô recebendo lock. SM-2, hein? Todo mundo copiou? Copiou. É lançamento do SM-2, né? Esse é qual, o SM-2? É o Perry. É o Perry. Tá, mano. No visual, caceta. Ah, é pra direita. Ah, é a direita. Caralho, tirou em mim. Tira em TB. Oi, o míssel explodiu. Aham. Nossa, cara, eu tô a 8 metros do chão. Aí. Malote, farp. O malote, spawna a coisa, Shoninha. Mal spawna. Lançamento. Quer dizer, eu vou... Magnum. S-3. Não, mas dá pra spawnar o helicóptero, né? Não, não. Ah, magnum. 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 Gente do céu, quanto míssel. Tá vendo aí, Shonan? Aham. Fazer o negócio direito, caralho. Drop o lock, caralho. Eu tô quase no nível. Info interceptado, 2 interceptado. Acertado, né? Nossa, que lindo, velho. Olhando pro lado aqui, um monte de gente... Um raso pesado. Irado. Vou lançar os outros. Magno. Também vou. Magno. 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 Vai impactar tudo, velho. Eu também tô achando. Então eu vou mudar pro Tarawa. Dando o break pra direita. Me avisa que eu mudo pro Tarawa. Eu não lancei os meus ainda. Impactou tudo essas porra. Ah, vocês tem que fazer... Ah, não. Nossa, Shonan. Caralho, velho. Olha isso. Então, velho. Você vai ter que lançar no parry, Red. Tá. Vamos ver. Tá pesado? Não, 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 não. Acabou, acabou. Caiu, caiu, caiu. Lança no Tarawa. Beleza. O trete é Tarawa. O perry tá ralfado já. Passou à direita, orenco. Magno. Visual. Magno. 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 Vou passar atrás de você e pra sua esquerda agora. Tô saindo fora. E aí, deu... Deu certo. Vou pegar a pro certa pra nós aqui. Nossa, mano. O perry tá com um de vida, velho. Mata no canhão essa porra. Sério, se vocês atirarem o canhão no parry, ele morre. Ah, mas eu ia chegar, né? Faz a boa. Faz a boa. Ele tá locando vocês? Acho que ele... Não. Já droppou. Vocês estão free to go up aí, velho. Já acabou. O engage dele já neutralizou. Ele não consegue engajar mais. Todos os navios... Navios, né? Perdendo fogo. É o da esquerda, o... Ícaro, mais pra esquerda lá. Pera, vocês não querem deixar... Vocês não querem deixar ele vivo não, eu agora. Não, mano, foi o teu não. Foi o dele mesmo. Vai, faz... Ah. Quem decolou de MiG-29 de Beirute? Eu. Vai lá. Vai lá ajudar a galera. E assim, enquanto fazia uma volta pro aeroporto pra pousar, o helicóptero que tava participando desse ataque terminou de finalizar um dos navios. E outros, o Su-25 retornou lá pra soltar uma bomba e dar o golpe final no porta-aviões. E assim a gente pode ver que toda a fragata do time Blue foi eliminada da costa da Síria. E é assim que se faz. Tudo muito atrapalhado. A gente se xingando o caminho, zoando um ou outro o tempo todo. Mas, de alguma forma, a gente conseguiu se organizar e levar um ataque contínuo contra os navios lá na costa da Síria, do time Blue. E conseguimos, pelo menos nessa rodada, eliminar essa ameaça no servidor do Budspike. E assim a gente continua com o resto dos ataques. Espero que tenham gostado. Deixa o like. Comentem o que vocês acharam. Isso ajuda também a espalhar o canal. E assim eu continuo com esse material. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.